É essa aqui, ó Que a minha família já tá pronta pra peimar Eu sou o fogo e você, a lenha Então venha, traga amor e de desejo A gente se quer lá, vem depressa, venha Vou botar fogo nessa lenha, mas ela vai ser o fogo e você, a lenha Então venha, traga amor e de desejo A gente se quer lá, vem depressa, venha Vou botar fogo nessa lenha, mas ela vai se apagar